Beleza? Vamos encostar na dor rápida Descarregar agora Um ângulo diferente Um ladinho que é bem charapa Mas vamos ter que pôr lado Tô sensinho pra ficar mais a manobra Vamos ver se eu estou só Vamos dar umas mexidas pra cá Pra lá pra vocês verem um pouquinho melhor Como faz pra manobrar Porque é muito ruim Quase não tem espaço Eu tenho uns carros do lado de cá Tem um carro lá cara Tem que tirar aquele carro lá ó Tem um outro carro do lado de cá Tem um carro draw Palma, o mas o que marcou? I costumava... O que é que eu estou lindando? Eu costumava que a gente não conseguia. Vou ter um dos vocês. Vou botar mais pra cá né Não vira nada Vou botar o encho mais Vai pertinho Vai dar canto lá Ela balança demais Tem que ir Senão não der o espaço aqui E tomba O peito da carreira fica muito Tem que alinhando Vai ficar tão forte O peito da carreira O peito da carreira Não dá de ver nada lá dentro Você tem que vir aqui nego Eu não consigo visualizar você lá Você tem que ficar aqui Eu não vejo nada lá dentro Tem que ficar aí ó O peito da carreira Tem que ficar aqui O peito da carreira O peito da carreira Lá perto do muro Aqui eu to vendo Só não vejo o fundo lá O peito da carreira É terrível que não sabe O peito da carreira O peito da carreira É terrível que não sabe O peito da carreira 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 Eleimamente O peito open Cственно Mas Tirekmelo Ele fica lá atrás, eu não vejo Ele fica lá atrás, eu não vejo Pronto, bem chatinho né, mas deu tudo certo Agora eu vou soltar as cintas ali e abrir o side Vamos ver se conseguiu fazer A parte de cá ficou um pouco fora Ali ficou o lado de cá, ficou bem pertinho Como vocês estão vendo ali Aí vamos ver se conseguimos soltar as catraca agora Pra fazer o restante do serviço Ali ó, vocês estão vendo que tem aquela rampa ali ó Que atrapalha um pouco né Que é bastante escuro Mas tem que fazer com paciência, devagarinho Que daí tá tudo certo Mas acho que já ficou do lado de lá, ficou bom Acho que ficou pro lado de lá pra traca Daí dá de soltar fácil Deixa eu ver aqui Ah, perfeito, perfeito Tá achando por causa do espaço aqui ó Pra soltar Mas vai dar perfeitinho Beleza Ele é ruim ó Ela é ruim em rampa de lá pra cá E de lá você não vê nada É tudo escuro Mas aí agora deu certo Vamos soltar as catraca aí E vamos abrir a carreira Beleza galera? Tá pegando o pé aqui no chão Lá por causa do que ele forma uma rampa Aí E o eixo aqui atrás Tem essa Essa parte do para-choque também né Também é bem baixinho Mas tava pegando um pouquinho Mas a visão É essa aqui ó O ângulo que você vê de lá pra cá É bem escuro Você não vê nada E a distância bem próxima aqui Então a visão que você tem Mais ou menos é essa aqui ó Lá pra cá Fica bem escuro Mas deu tudo certo Valeu galera Um abraço aí Vamos soltar a cinta agora Cheio de vidro aqui no chão